Música Que exacerba a loucura de todo mundo Você não acha isso? Eu acho com certeza Eu me sinto uma pessoa bem maluca da cabeça Eu acho que o fato de eu ser Conhecido na internet A minha profissão Lidar com as opiniões De milhares de pessoas todos os dias E lidar com um monte de coisas todos os dias Isso me fez Ser uma pessoa um pouco desregulada Porque eu tenho tantos inputs Que aparecem de todos os lados Eu tenho que lidar com isso Que eu não sei se eu sou preparado como um ser humano Para lidar com isso Eu não sei se alguém é preparado Eu não acho que ninguém é preparado Para lidar com a fama Ninguém é preparado para lidar com a internet Hoje em dia A gente não evoluiu Para lidar com esse tipo de coisa A gente tinha um ciclo Boa Social fechado Dentro de toda a nossa evolução Você tinha o seu pai Sua mãe E sua vila E você conhecia Cem pessoas no máximo E para o resto da sua vida Isso é assim Boa Agora não é mais assim Agora você conhece Milhares de pessoas Você vê opinião De centenas de milhares de pessoas Todo dia Está todo mundo te julgando Para onde você vai Alguém está te julgando Alguém sabe alguma coisa Isso não é normal Não é natural E isso mexe muito com a cabeça De todo mundo Mexe com a minha cabeça Eu imagino que mexe Com a cabeça De todo mundo Que é criador de internet Então os psicólogos E os psiquiatras Vão ter um prato cheio Para caralho Principalmente comigo Mas aí que está Eu acho que você passou Assim É eu que te pergunto Como é que você passou Isso daí Porque assim Para mim Você passou muito bem E eu não imaginava Que você ia abrir Um outro podcast Tão cedo Como é que você se soluciona Como é que você enfrentou Isso daí Como é que Porque eu achei que você Você teve uma Uma paciência Uma parcimônia Uma Um equilíbrio Talvez você deve ter entrado No inferno No Hades ali Você deve Quem te ajudou Quem chegou e deu colo Como é que você conseguiu Sair daquele massacre Que não foi nem só brasileiro É verdade A coisa foi Internacional Internacional Como é que você Em algum momento Falou assim Eu não sou aquilo Em algum momento Você achou que você era aquilo Não Nenhum momento Não Eu sei o que eu estava defendendo Isso Eu entendi a minha ideia Eu sei que tem um país Chamado Estados Unidos Que as coisas funcionam Como eu estava defendendo Que deveriam funcionar Isso Eu não achava que era Algo absurdo Eu sabia que era Uma comoção exagerada Eu sabia que existia Algo organizado Para tentar destruir eu E para tentar destruir o flow Porque a gente incomoda Isso tudo Eu sabia Entendeu Então eu Meio que O jogo Para mim Estava claro E eu sabia Qual que era Minha próxima jogada Mas isso Desde o início Você Tipo Você tinha Você não chegou A duvidar de você Não Isso é legal Eu duvidei um pouco da vida Em que sentido No sentido de Será que eu estou vivendo Num mundo Justo Ou será que eu estou vivendo Num mundo onde Deus existe Ou Deus não existe Entendeu Porque Pô Eu gosto de acreditar Que eu sou uma pessoa Que tenta fazer o certo Entendeu E eu gosto Eu gosto de acreditar Que as coisas Que eu estava lutando No flow Eram as coisas Que eu acredito Que são as certas E eu olho A minha trajetória E eu acho Que eu ajudei Muita gente Eu levantei Muita gente Eu levantei Todos E eu achava Que isso Me dava Uma certa Credibilidade Para eu errar Tá E Quando eu Cometi um deslize Que não foi Nem um deslize De um erro Prático Foi um deslize De um erro De De como eu falei De como eu me portei Eu achava Que Porra Era um absurdo O que estava acontecendo Comigo Que eu não merecia Aquilo E aí Eu Achei que Porra Talvez eu estou Num mundo condenado E que Tentar ser Correto Ou tentar ajudar O próximo Ou tentar fazer As coisas boas É o caminho Dos idiotas É o caminho De quem Não entendeu Que mundo Que está vivendo Porque o caminho Melhor é ser Conivente A ver Ah tá rolando Esse jogo Então eu vou jogar Esse jogo Para me proteger Vou aceitar Uma cartilha E vou Reforçar Essa cartilha Para ganhar Essa proteção E E viver Ganhando dinheiro Para caralho Porque eu sei Que essa cartilha Ia dar dinheiro Para caralho E esse talvez Teria sido O jogo Mais inteligente Para Para o meu Bem próprio Né E aí eu ter tomado Uma atitude Que foi De questionar De não aceitar E de tentar mudar A situação Para prevenir Que a gente Entre nesse mundo Que a gente já está Entrando de loucura Onde os poderosos Eles tem Todas as cartas Na mão E eles podem Mirar em quem Eles querem Pegar pelo discurso E tirar Retirar da sociedade Para não afetar Os seus próprios interesses Eu Tentar lutar Contra isso É Pareceu para mim Meio tipo Uma burrice Muito grande De quem acredita Que esse mundo Tem uma solução Foi isso Foi isso que Foi isso que Me doeu mais Internamente Mas eu nunca Duvidei De mim mesmo Nunca duvidei Do que eu estava fazendo Se eu estava errado Se eu estava certo Eu acredito que Eu joguei um jogo Mal Poderia ter jogado No jogo melhor Mas O meu objetivo No jogo Era correto E isso me ajudou A ter força De continuar Tá E teve um ponto Da virada Ou não Porque assim Você falou Eu não sei se eu estou Jogando o jogo certo Eu não sei se Esse é o jogo Que eu quero jogar Eu não sei se O que eu estava fazendo Até então Valeu a pena E onde é que você falou Sim Não Valeu a pena E eu vou continuar E eu vou abrir O meu podcast Bom Abrir o podcast Eu sabia do dia 1 No dia que eu decidi Que eu sairia do Flow A única coisa Que eu pedi pra eles Foi me ajuda A montar o estúdio Pra eu recomeçar A única coisa Que eu pedi Foi isso Porque eu sabia Que eu tinha que recomeçar Porque eu não Eu não poderia deixar As pessoas Eu não podia perder Essa guerra Entendeu E se eu me calasse E sumisse Eu perdi Eu perdi a guerra Eu perdi completamente Eu deixei Essa estrutura Montada pra calar Os outros funcionar Então pra mim Era muito mais importante Ser um exemplo De que isso não funciona E existe Um caminho Quando você enfrenta Essa turba toda E você tem um caminho Pra continuar Isso aí me deu força Era a minha estratégia E de onde você tirou Essa força? Eu sou muito rebelde Cara Eu sou chato Eu não Eu não gosto De dar vitória Pras pessoas Entendeu Ainda mais as pessoas Que são Inescrupulosas Ou Estão sendo cruéis Ainda mais quando eu vejo Que o jogo Que as pessoas estão jogando Não é pro bem De todos É pro bem Delas Em detrimento De todos Sim E eu não poderia Dar vitória Pra essas pessoas Entendeu Sim E eu sabia também Que aquele cancelamento Não era Verdade Entendeu Tipo Não era todo mundo Que achava Eu não achava Que se eu saísse na rua Os caras iam me chamar De nazista Entendeu Porque E não é Não foi o que aconteceu Porque eu sabia que Era mentira Era uma percepção Da mídia De influenciadores Que são de um grupo Que causaram Toda aquela comoção Mas a maioria silenciosa Ela não acreditava Que eu era nazista Porque é ilógico É ilógico E é isso que é engraçado A maioria silenciosa Ou seja Tinha uma galera Que não estava Acreditando naquilo Mas ficou quieta Com medo De ser cancelado junto Sim Porque se você me defendesse Naquela época Você era também nazista E aí E aí é isso É Mas essa maioria silenciosa Ainda está aí Está assistindo a gente Está vendo cortes Sim Sim O Rumble Chegou e me deu Uma sobrevida financeira Pelo menos Legal Entendeu Então as coisas aconteceram E o que eu vejo É justamente isso daí É tipo assim Primeiro É muito interessante Esse questionamento Eu tive esse questionamento Também algumas vezes De tipo assim Parece que a gente É como se tivesse uma A gente negocia com Deus A gente põe lá O débito e crédito E fala assim Pô Eu tenho mais crédito Que débito Por que você vai me Só que a grande sacada É que eu acho Que eu tive Que é assim Deus não te livra De todo o sofrimento Mas ele te apoia Em todo o sofrimento Sacou? Sim É tipo assim Ele não te abandona Quando mais você precisa Então achar que ele vai te livrar É a mesma coisa Que achar que aquele pai Que vai te botar na bolha Sim Você entendeu? Então o pai e a mãe Que não vai te deixar Você ralar o joelho Porque pra você andar de bicicleta Você vai ter que ralar o joelho Ah não Mas eu vou botar um capacete Uma joelheira Não sei o que Papai Aquele molequinho vai ficar Será que você vai ter A mesma experiência? Será que você vai ter A mesma experiência De um dia voltar sozinho Da balada? Né? De você pegar ônibus Pegar metrô Vão acontecer coisas ruins No meio do caminho Mas é aí que você aprende A superar A crescer Então às vezes A gente é meio Tipo assim Poxa eu não merecia Não é? Vem essa coisa Poxa eu não merecia Aí eu comecei a perceber Que na realidade Não é mérito Ou É que nem eu falo Não é nem Nem castigo E nem É É Bonança Não tem o O bônus e o ônus Simplesmente as coisas são Eu acho que a grande diferença Em ter Deus com você É que você se conforta Pra você continuar Eu acho que quando você não tem Deus É onde você entra justamente no desespero Sim É onde você não volta É onde muitos se matam É onde eles entram nas drogas É onde o cara se acha uma vítima E fala Agora que já que eu sou vítima Então eu vou Acabar com essa vida E que se dane Ou pior né Vou ser mal Vou ser mal Exatamente Vou devolver agora pro mundo Aquilo que fizeram Só que cara Uma coisa que eu percebi E isso até Na minha vida toda Assim É Eu tive vários Eu nasci no lar cristão Vai vendo Eu nasci no lar cristão Minha mãe é catequista Estudei em colégio de freira Depois meus pais foram Organizadores durante muitos anos Do encontro de casais com Cristo Então eu vivi muito Intensamente Isso Inclusive com padres Frequentando a minha casa Ali Tipo assim Não Obrigado A situação de Não era A igreja não era algo Ali na esquina Ou nos A igreja Estava dentro da minha casa Tanto por Ações Quanto literatura Frequência As freiras Os padres Que a gente Estava na festa aniversário Nos churrascos Então era uma realidade Não tinha Uma separação Aí com 17 anos Por isso que eu falo Com 17 anos 18 Onde essa galera Vem justamente Fazer a cabeça De todas as dúvidas Que você sabe tudo Você já está perfeitinho Sua mãe Seu pai Não sabe de nada Deus não existe Tal, tal, tal Tudo é ciência E eu caí nessa E eu comecei Cara Deus criou os homens Ou os homens criaram Deus Eu fiquei ateu Cara Do 17 aos 34 Pode crer Foram 17 anos Sendo ateu Um tempão Tempão Não, cara Isso aí não Isso é só Isso é balera O ópio da galera Isso é só pra Né Ter um refresh ali Da Só que, cara Aí você começa A ver as pessoas Que não creem E as pessoas que creem Você começa a perceber Que por mais De novo Que parece Parece Que os maus Se dão bem Se dão bem E esse se dar bem Normalmente a gente Computa pela quantidade De grana De bens De Normalmente Essas pessoas Elas sempre estão Fugindo de uma coisa Precisando de algo E tem sempre Uma falha Sempre parece que existe Algo Que não se completa Que era o que eu tinha Então eu tinha grana Tinha reconhecimento Né Consegui fazer a loja Lá tal Grana Pá, pá, pá Antes de 30 anos Faturava um milhão Por mês Tipo Porra Mas eu tinha Essa Essa busca Esse religare E essa Não, mas Deus existe Deus existe E aí um dia Cara Eu adormeci assim Cara Várias vezes eu falei Por que você não faz um milagre Como na mídia Prova, né Faz um milagrão Abre lá o mar vermelho Né Ressuscita um morto E tal Você entendeu Pô, faz um negócio homérico Aí pra gente ver Né E aí eu adormeci Eu lembro claramente E eu dormi com esse negócio Eu falei assim Cara, faz um milagre Faz um milagre E aí Cara, eu acordei Cara Foi muito doido isso aí Parecia que eu tava dentro da água E eu saí dentro da água Depois que Deus falou Exatamente assim Você quer que eu faça um milagre? Eu falei Eu quero Ele falou assim Você estar vivo É o maior milagre Que pode existir no universo Aí eu E aí eu comecei a questionar isso Por mais que a biologia Ela diz Ah, mas foram bilhões de anos De evolução Cara, qual que é a coisa mais rara Que existe no universo? Matéria Matéria é a coisa mais rara O que mais existe no universo? Espaço vazio Espaço vazio Sim É só matéria Quer dizer Matéria com vida Até agora só aqui Por mais que Busque E sondas E eles de lá pra cá também Aí depois você fala Tá Mas não é só vida, cara São oito milhões De espécies Só oito milhões? De espécies diferentes Acho que é bem mais Que oito milhões Não é não? São oito milhões Pelo menos Só que assim Sempre aumenta um pouco mais Entendi Mas são oito milhões de espécies Não quantidade De espécies diferentes Sim Uma formiga Genomas Aí você fala Cara É muita coisa E o mais engraçado Que todos os mitos Que você pega E outra Se a gente for pensar Vai cientificamente Aí você pensa Tá, tudo bem Desses oito milhões de espécies Cara Só uma Que deu esse salto De De criação Bom, em teoria Os neandertais também Não sei se eles eram uma espécie Sim, mas então Mas era um homo O homo neandertales O homo sapiens O homo erectus Mas é o homo Sim E aí você fala E aí, cara Só essa espécie O homo Que 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 conseguiu pensar Sobre si mesmo O passado O futuro E aí você cata Todos os mitos Até o mito Cristão Ou o mito grego Ou o hindu Você tem esse toque divino O próprio prometeu Ele fez o homem do barro Aí você fala Ah, mas O cristianismo pode ser Também um mito Pode ser Que seja Você tá entendendo É uma forma Que a psique Como é que você Se não tinha O homo Existe o que? A 350 400 mil anos E com linguagem Sei lá 50 mil anos É um peido É um nada Como é que a gente tem De forma É De você criar conteúdo Psíquico De você Do Big Bang Se você pegar o início No início tudo era trevas E se fez a luz Aí o firmamento As águas Aí você cata Prometeu É a mesma coisa Você cata Brahma Vishnu E Shiva Histórias que se repetem Em todas as culturas Em todas as culturas E com coisas De criação Do universo Que você vê Que metaforicamente Tem Então da onde vem Essa consciência Da onde vem Essa Por que que todo mundo Chegou nessa mesma conclusão Essa conclusão Então é muito simplista E parece que tem um ponto Parece que assim A coisa veio Mas teve um ponto Que falou assim Deixa eu catar Essa galerinha aqui E dar o sopro da vida Que eu acho Que eu acho que é a consciência Que se você for nos gregos É a caixa de Pandora Que quando os caras Estavam tudo bem É quando vem A Pandora E abre a caixa É o que o cara fala Ah é o sofrimento É quando os caras Saem do Éden A maçã Ou a fruta da sabedoria Então Aí você sai Aí que você vem Com a consciência Até então Você era animal Você não tinha o bem E o mal Você não tinha a nudez É igual gatinho É igual gatinho Você tá ali Ah eu quero lá Lamber a pepeca Ela vai lamber aqui no meio Foda-se Eu não parei Tamo ao vivo Ele não pensa isso Não tá nem aí Entendeu Se quer cagar Ele vai cagar Confesso que eu tinha vontade De ser gato às vezes Agora Quando você Tem a consciência Você tem o ônus e o bônus Você ganha a criação Mas você tem Essa parte Que é justamente O trabalho A dor Ah você quer ser criador Saber que vai morrer Ah é a criação Você quer ser criador Então você vai Agora você vai Arcar com isso daí Então quando as pessoas Acreditam em Deus Numa situação Física E biológica E provar pela ciência É óbvio que você não vai ter Porque eu não acredito que Essa conexão Seja algo biológico Mas é algo criador E que as religiões Expuseram isso Da melhor maneira possível Com o que eles tinham na época Fale do jeito que são Uns falaram de De ovelhas Outros falaram Dos deuses E tudo isso Cara E aí você fala Cara E quanto mais Eu me aproximei De Deus Mais Eu consegui entender As minhas dores E suportá-las Então é aquela velha história Eu acho que quando você Não tem Deus Você fica mais Reativo ao mundo E você se culpa mais Quando você Começa a entender Que você é falho Que você vai ter Ônus e bônus Que você não vai ter Uma vida só de bênção Mas que você vai ter desafios Parece que De verdade As portas se abrem mais Quanto mais Eu me aproximei de Deus A partir de então Mais eu tive Prazeres E não só Um único prazer Mas prazeres Parece que quando Eu era ateu Os meus prazeres Eram extremamente limitados Eram práticos e físicos Isso Eram extremamente limitados E aí quando você Abandona um pouco isso E começa a ver Que existem outros prazeres Né? Que é o altruísmo É o compartilhar É o perdão É você dar sem receber É não ter esse débito e crédito Você entendeu? Mas você As coisas parecem Que fluem de uma maneira E que você atrai Pessoas mais legais Você atrai Cada vez mais Pessoas mais do bem Por mais que pessoas Queiram te atacar Parece que Essas pessoas que te cercam Essas pessoas que te querem bem São em número maior Você entendeu? Faz sentido E cara Isso pra mim Foi assim Libertador Né? E tipo Meu É impressionante O quanto mudou Então Eu não quero A prova física Até porque Não tem como você ter Uma prova científica Que Deus existe Eu acho que a própria existência É essa prova É isso que eu falo Pra mim foi isso Entendeu? A própria existência Porque podia ser só um Inver de nada Por que que existe alguma coisa? Por que que existe algo? Por que que Como? Por quê? Por quê? Porque a lógica demanda Que nada exista Se você for pensar Puramente científico Ou puramente lógico Tipo Como que algo acontece do nada? Porque aconteceu Algo aconteceu Como que aconteceu Do nada O nada produziu tudo Como que o nada Produz tudo Sem Que é o Big Bang né O nada se tornou tudo Não é uma loucura isso? Sim Mas Como é que aconteceu Esse start? E por que aconteceu? Por que que a gente Só não tá vivo? Por que que só Não existe história? Por que que a gente Não é um gato? Você tem isso que eu quero dizer Por que que a gente Só não tá vivo? O próprio gato é um milagre Entendeu? Sim O fato de existir um ser Mas eu Que complexo É que nem eu falo Se você pega um Um neurocientista Ou seja Um 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 biólogo Genesista Cara É impressionante Como é que 23 pares De cromossomos Que são só cromossomos Você tá entendendo? Com outros 23 pares Uma hora começa assim Ah eu sou uma célula Ah não Agora eu sou uma célula osso Agora eu sou uma célula músculo Ah agora eu sou veia Ah agora eu sou artéria Agora eu vou virar plasma Ah não Agora eu vou ser uma célula cerebral Você tá entendendo? Agora vai ter consciência Não E aí que é a parte principal Que eu acho que Essa é a parte principal Esse é o É o É o milagre É o milagre Eu acho que é aí que tá o negócio Ter consciência E ter consciência Que por exemplo Prometeu trouxe o fogo E se você pensar bem Metaforicamente Ou a fruta lá Que comeu e trouxe a consciência Aí você vê a nudez Você tem a consciência de si Do outro E do passado Do presente Futuro Da morte Da finitude E você se importa com a morte Você se importa com o seu próprio No mito grego É o fogo É o fogo Aí você vê Cara O fogo foi toda a transformação Né Você dominar o fogo Ou seja Você dominar o externo É que fez toda a transformação Então primeiro você domina o interno Pra dominar o externo E isso até hoje Cara Você só consegue dominar o externo Quando você Por isso que eu perguntei Como você conseguiu Dominar Essa Essa queda Essa rasteira Né Essa cusparada Essa bosta que jogaram Joga pedra na geni Eu falei É aí que eu acho que tá O improvável Porque ninguém imaginava Que você voltaria Ninguém imaginava mesmo Era essa a percepção geral Assim Ah sim Que tipo Você ia Você ia ser Um exilado Exilado Deixa eu sumir Porque realmente foi tão forte Tão pesado Eu acho que ninguém foi Tão massacrado como você Eu não consigo Você consegue imaginar outra pessoa Ah de níveis assim De quanta gente Massacrou Passou do Brasil Você tem noção disso cara Sim sim Não eu acho que eu não tenho noção Eu acho que não Eu acho que isso me ajudou inclusive Eu acho que sim cara Porque assim Foi muito pesado Foi Gente que nem te conhecia Isso que é louco Passou de uma estratosfera De pessoas que te conhecem Você tá entendendo Sim sim Pessoas que nunca te viram E só conheceram assim O monarque nazista Ah deixa eu ver O nazistinha lá Aí te conheceram por aquela fala Uhum E por aquela situação O fato é que a maioria das pessoas Param ali né É Você entendeu É Só que é o seguinte cara A tua rasteira Já tava sendo plantada Há bastante tempo Ah sim Eu via pelos comentários Quando as pessoas falavam assim Ah o monarque É um idiota O monarque É Porra O monarque tinha que ficar quieto Ixi Olha o monarque falando merda Olha as perguntas do monarque Eu falo assim Cara não é possível Que as pessoas tenham essa percepção Eu falei Eu não tenho essa percepção Foi o que eu te falei lá atrás Eu falei que eu ia te falar em algum momento aqui Você tem um pensamento rápido Você é fora da curva Você pensa no antagonismo Você traz a revolução dentro da pergunta Você não pergunta o óbvio Você não traz o Uhum Discordo Você entendeu Esse Esse Você fala caraca Eu lembro que você Quando eu tava no flow Você fez umas perguntas pra mim Que eu Eu dei uma travada Que eu falei caraca mano Nunca pensei nesse ponto É Olha essa pergunta Eu tive que raciocinar Pra te dar a resposta Porque quando a pessoa me pergunta Aí eu já tenho a resposta Aqui Beleza O legal é quando vem essa pergunta Que você fala Essa que eu falo que é a conversa de botequim Quando o cara te pergunta Você fala assim Aí você fala Caraca Deixa eu pensar aqui Porque esse contraponto Que eu gosto Eu gosto dessa coisa Tipo assim O que vem além do óbvio E as pessoas Elas estão doutrinadas A entender o óbvio A pensar De novo Entender o óbvio Pensar no óbvio Responder o óbvio E a resposta certa Por quê? Porque isso fica mais fácil Pra você doutrinar Lembra que negócio? Eu tenho que gostar Daquela calça Eu tenho que gostar Daquele pijama Eu tenho que gostar Daquela cor de carro Porque fica mais fácil Pra eu Suprimir A demanda Suprir a demanda Então Quando isso vai Pra Pra ideologia Pra respostas A resposta certa Cara Tem um estudo Uma vez Numa palestra Que eu dei por muito tempo Criatividade e inovação Era justamente isso É pensar fora da caixa É pensar Diferente da manada Pensar diferente Do que as pessoas Estão pensando E não que isso Seja o certo Mas é só pelo ato De você pensar É aí 5% das pessoas lideram 95% são lideradas